Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, vamos descobrir que dia é hoje. Vamos para o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 18. O mês é maio e o ano 2022. E a nossa data escrita fica assim. Quarta-feira, 18 de 5 de 2022. O 5 representa maio, o quinto mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado, fazendo muito calor? O dia está nublado, com sol entre nuvens? O dia está chuvoso? Descubra aí, na cidade onde você mora. Tenham todos uma ótima aula. Bons estudos! Tchau! 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 Tchau!